Cara, é sério, eu tô com tanta dor nesse cara, é sério, mano. Então, galera, eu tô com tanta dor, mano, olha aqui. É dislike, ele comentou. Querido, como assim? Por que dislike? Você não vai adiantar de nada. Eu sou famoso, sou famoso, sou famoso, né, cara? Eu vou adiantar seu dislike. Eu até dei um coraçãozinho no comentário dele. E eu comentei bem assim. KKKKK, tô rindo da sua cara, KKKKK, emojis. Tô rachando os bicos, então é engraçado que é seu comentário. KKKKK. E ele até respondeu, hahaha. Vamos responder. É, hahaha. É, hahaha. É, hahaha, mesmo. Eu tô... Hahaha, na sua cara. Bom, olha, eu vou aceitar, vou dar um coraçãozinho no comentário. Hahaha. Tá bom, vamos parar de enrolar, como vocês viram, né? O cara... O cara nem é hater direito, cara. O cara nem sabe o que que é um hater. Um hater é quando o cara vem com todos os inscritos dele e dá dislike. Isso que é um hater. Mas é, né, eu dou um dislike. Eu tenho 10 likes, cara. Querido, se você estiver assistindo esse vídeo... Cara, por que vai adiantar, cara, tu... Tu... Fazer rítido, que vai adiantar. Eu me pergunto tanto, assim, sabe? E... Como vocês estão vendo, eu tô aqui, né? De capuz aqui. O cara... E... Bom, chega de enrolação. O vídeo vai terminando por aqui. Dá seu like, se inscreve no canal. E se vocês acharem o comentário dele, vão lá e denúncia esse cara. Quero que ele morra. Não dá, não é bem isso. Se ele morreu, vem aí.